O evangelho de hoje é segundo Marcos capítulo 5 versículos de 21 a 43. Naquele tempo Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus caiu a seus pés e pediu com insistência. Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe a mão sobre ela para que ela sare e viva. Então Jesus o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou, Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram, Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, Não tenhas medo. Basta ter fé. E não deixou que ninguém acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e, como estavam chorando e gritando, então ele entrou e disse, Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talitacum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer a menina. Esta é a palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, nós temos essas duas passagens hoje. A passagem da hemorroiza, que era essa mulher que tinha hemorragia há 12 anos, e que ficou curada só por tocar a orla do manto de Jesus. E nós temos também essa passagem da menina de 12 anos, filha de Jairo, chefe da sinagoga, e que havia morrido e foi ressuscitada por Jesus. Meu irmão, minha irmã, aqui nós vemos uma situação como essa, em que conversávamos agora há pouco com a ministra Neide, falando a respeito de o compromisso de acreditar de fato e de fazer as coisas acontecerem. Você vê aqui dizendo que os próprios discípulos ficaram meio em dúvida, sem saber o que Jesus estava querendo dizer, quando ele disse, alguém me tocou, e voltaram para ele e falaram assim, mas nossa, todo mundo está te tocando, tem um monte de gente aqui te comprimindo. Como você pergunta quem me tocou? Todo mundo está te tocando. Mas Jesus sabia que alguém tinha tocado de uma forma diferente, com fé. Havia tocado de uma forma diferente, acreditando. Havia tocado de uma forma diferente, com compromisso. E assim, Jesus percebeu que saiu virtude dele, e que de fato, a pessoa que havia tocado nele, alcançou a graça que queria. A mesma coisa, nós vemos Jairo. Quantas outras pessoas, de repente, não tinham naquela região, em que estavam passando por dificuldades com a sua família, com alguém doente, mas somente Jairo veio ali diante de Jesus e se pôs aos seus pés. Aqui está dizendo que Jairo ajoelhou aos pés de Jesus, se jogou aos seus pés e disse, vem, cura minha filha. Se você colocar as mãos nela, ela ficará curada. Olha a confiança desse Jairo. E uma coisa que, de repente, nos passa despercebido. Se ele era chefe da sinagoga, provavelmente ele era do partido dos fariseus, ou talvez dos saduceus. Era um doutor da lei. Era uma pessoa instruída. era um dos homens instruídos, dos escribas, das pessoas que sabiam ler a lei. E nós sabemos que, dentro dessas pessoas, a maioria delas eram contra Jesus ou não, acreditavam em Jesus. E Jairo fez um ato não só de fé, mas de humildade ali. Porque ele, como chefe da sinagoga, como, de repente, uma pessoa de destaque ali daquela cidade, daquela região toda, ele se pôs aos pés de Jesus. Ele pediu com insistência. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos tomar na nossa vida a decisão do que nós queremos ser. Se nós queremos ser multidão que comprime Jesus, que está ali em volta, só para ver o milagre, para ver uma graça, para dizer, ó, ou se nós queremos ser aqueles que reconheceram Jesus como o Senhor de suas vidas, que buscaram nele a salvação e se comprometeram com a vida, com a sua própria vida, em relação a Jesus. Como os discípulos, como essas pessoas, dessa cena de hoje, a hemorroíza, Jairo, a filhinha de Jairo, que nós possamos tomar essa decisão, porque nós podemos fazer na vida o papel que quisermos. Compete a nós, ao nosso livre-arbítrio, dizer o que nós queremos, de fato, fazer ou não. Deus nos dá essa opção. Nós podemos ser discípulos, podemos ser apóstolos, podemos ser comprometidos com Jesus, ou podemos ser povo, multidão, como aparece nesses momentos, na maioria das cenas, das passagens do Evangelho. Sempre tem o povo, sempre tem a multidão, que só passa a ver, às vezes até recebe uma graça, mas vai embora, sem compromisso. Então, meu irmão, minha irmã, que essa palavra de hoje, possa mover o nosso interior, mover o nosso coração, de fato, produzir frutos, para a honra e glória de Deus, Pai, através de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o que é o Senhor Jesus Cristo? deine irmã? ócrito, Obrigado.